O governismo desponta como favorito para as históricas eleições presidenciais do México em junho próximo. Mas, diferentemente do esperado, não deve conseguir a maioria esmagadora no legislativo para aprovar, sem resistências, as reformas prometidas pelo atual presidente, Manuel López Obrador. Mas como está a corrida eleitoral no México? Este é o Vasto Mundo, podcast de relações internacionais do tempo, e juntos vamos saber mais sobre a disputa presidencial naquele país. Pela primeira vez na história, o México deverá ser governado por uma mulher. As pesquisas mostram duas candidatas com ampla preferência, com vantagem para Cláudia Chainbaum, do Morena, partido do presidente Manuel López Obrador. Ela tem algo em torno de 60% das intenções de voto, contra cerca de 35% para Sotio Galvez, que representa uma coalizão de partidos liderada pelo tradicional PRI. Contudo, no legislativo, a vitória projetada é de em torno de 160 a 200 das 500 cadeiras na Câmara e de 65 a 70 das 128 cadeiras no Senado, longe da maioria absoluta necessária para aprovar, sem concessões, o pacote de reformas constitucionais proposto por López Obrador. Entre as medidas estão a mudança nas regras para exploração do petróleo e a redução da idade mínima da aposentadoria de 68 anos para 65 anos com salário integral. O que exigirá da sucessora de López Obrador uma grande capacidade política tanto para negociar com os demais partidos quanto para administrar o legado populista dos seis anos de López Obrador no governo. Eu sou Frederico Duboc e este foi Vasto Mundo. Acompanhe este e outros episódios no YouTube, nas plataformas de streaming e na programação da FM O Tempo.